926970138 drplador.pt quase estamos finalmente acaba nunca né mas é assim mesmo estamos na última parte já estamos só mesmo repintou a casa inteira um toque ou outro que faltou estamos finalizando aqui para poder fechar a porta mesmo instalando aqui um esquentador ainda vai ser colocado ali mas já está aí está ainda um bocado complicado mas está lá tudo montadinho as tomadas nesse computador já está dando um toquezinho ou outro nas portas flutuante já está janelinha as paredes todas aqui o cliente poupou em várias coisas né não quis fazer então a elétrica mesmo não foi feita foi feita só a troca dos computadores das tomadas interruptor e aqui tirou uns fusíveis antigos e a gente fez a instalação de um quadrozinho só que a rede elétrica mesmo não foi alterada né então foi só a remoção daqueles fusíveis antigos aqueles juntou antigo né claro que o sistema bem ultrapassado e a gente deu uma modernizada neles a porta ia mexer não ia ia não ia ia ser cachilharia ia ser reformada e acabou que não foi foi nada olha infelizmente é assim mesmo as coisas não correm bem como a gente gostaria porque há muitos atrasos nesse sentido né é uma pena mas é assim tá aí o proposto e o combinado tá sendo entregue estamos só no mesmo já acabando pra quem viu já os outros vídeos ou não não acompanhado eu vei que realmente melhorou assim imensamente isso aqui tava muito 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 feio nós tínhamos um prazo de máximo de 60 dias nesse caso aqui a ideia era de entregar com 45 a ideia é o programado né mas surgiram outras coisas pra ser feita no meio do caminho e nós ainda vamos conseguir entregar com os mesmos 60 dias é pronto é uma pena porque foram feitas algumas alterações fora de hora então acaba que complicou tanto a nossa vida quanto também a bocada do cliente né mas foram escolhas do cliente e é natural a pessoa mudar de ideia e querer outra coisa querer melhorar querer fazer diferente é assim que acontece a gente tenta remediar da melhor forma possível nem sempre conseguimos fazer tudo né como o cliente gostaria mas o proposto e o assado foi feito foi cumprido o prazo ainda estamos no primeiro prazo né que é dos primeiros 60 dias mesmo a gente tendo tido vários acrescentos de trabalho né que pronto eu expliquei pro cliente que a gente tinha prazo a mais ainda mas estamos cumprindo amanhã é o último dia e os 60 dias dava dia 3 hoje ainda é 29 se não me engano é isso mesmo pronto ainda tem alguns diazinhos ainda mesmo assim de folga mas o cliente só vai recepcionar a casa ainda daqui a uma semana então mesmo assim amanhã a gente encerra e eu ainda devo gravar um videozinho pra vocês posteriormente quando o cliente for receber vamos lá ver se não vai ter mais alguma alteração mesmo se ele vai querer sim se não vai pronto ou se ele vai querer avançar com outras coisas mas essa obra esse combinado esses assados já estão cumpridos e feitos uma pena porque não foi colocado stories tem pronto a casa ficou muito melhor do que eles esperavam né então por isso que foram tendo várias mudanças no meio do caminho por último ainda agora ia ser feita a alteração das portas que realmente né as portas não condizem com o que está aqui mas a partir do cliente ainda não vai querer olha vamos lá ver em outro momento né mas já complicou muito trocar a porta e tipo de coisa nessa altura do campeonato é muito oneroso não tinha que ter sido feito realmente no início não justifica ser feita agora mas talvez ele ainda vai querer porque como a casa melhorou assim imensamente do que eles tinham ideia né não acreditavam no potencial que ela iria se tornar mas é isso aí falta eles ainda inserirem stories pronto a partida não fizeram nesse momento não sei se vai querer naquela semana ou não se vai ser conosco ou não mas pronto minha parte foi feita 926 970 0138 drplazu.pt um abraço fui proibido proibido